Na parte 5, Martelinho Empreendedor, essa é uma parte muito importante porque ela fala até como nós devemos receber o cliente na nossa oficina, proceder ao orçamento, deixar o cliente à vontade, fazer ele entender como nós vamos trabalhar no cargo dele, tudo detalhado, tudo certinho. Nós temos aqui preço, valor, modelo de orçamento, depois no capítulo seguinte nós temos sobre a empresa, seu portfólio, a oficina, a sua carta de apresentação para o mundo, enfim. Depois nós temos, fala até sobre a sua saúde, seu futuro, as quatro chaves de sucesso que você precisa saber, isso é muito importante, e a oportunidades de prática, isso é fora do comum.